Então, só pra não esquecer, tudo isso que é produzido aqui, todo o equipamento, tudo que foi filmado, é graças à comunidade do bairro Dunas, que banca esse projeto ao qual nós estamos envolvidos, né? Bairro de 16 anos da comunidade, numa invenção de valores, onde a periferia investe no centro. Puxa vida, né? Espero que o próximo prefeito seja do bairro Dunas, lá. Então, como a festa é pagode cigano, vamos misturar o Zeca Pagodinho com o camarão de Laís aqui. Pra provar que pode, né, cara? Pra quem não conhece, pagode é o termo da arquitetura que é dizer, pátio na frente da casa. Minagem é o grande Zeca Pagodinho com a teia, camarão com o pai segundo. Cigano, né? Cigano, você não precisa nascer em qualquer lugar do ponto. Cigano é um sentimento que você leva no coração de ser livre, não estar compartilhando com essa sociedade independente. Cigano é um sentimento que você leva no coração de Deus. Da mulher que eu amei Mas eu vivia Que só a dor me contou Quando eu era vagabundo Sem ter um amor E hoje em dia, eu juro Campelechei de beijo, cara Nós somos um bom, mas sai e sai da garrafa de a noite Sou chefe de família Da mulher que eu amei Que é a luz da minha bonita Que é minha camela E meu coração E meu coração E a memória piquinha É só uma rosa em viva Vinda, linda, linda Volando em mim Que eu sou de trano Vinda com a velha E minha querida Vim volando boi E volando vem Vem cá Vem cá Vão sem ver na vida Com o samba A velha linda Linda, linda Volando primavera Um dia Isolado do mundo Quando era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Eu me enxergerei Sou chefe de família Da mulher que eu amei Eu me enxergerei 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 Obrigada.